Salve, salve galera! Muito boa noite aqui pra quem tá chegando na Gaules TV 2, eu sou a Vicky, vou trazer aí a narração pra vocês de 9z e Fluxo. E nos comentários comigo aqui temos a Rai hoje. Boa noite Rai, ó, a VCM já levou o primeiro jogador. Boa noite, Vicky, boa noite, chefe, seja muito bem-vindo. Sempre deixo o jogo com você, já já a gente comenta mais. Exato, e round começando por aqui a Fluxo que tá no lado TR, conseguiu primeiras duas kills, né? É a eliminação dentro do bomb site da B, totalmente dominado, e o plant da C4 garantido. Agora é retake pra equipe da 9z, vindo aí, né, pelo mercado. Aqui o Pepe já faz esse avanço, consegue finalizar o jogador, fica aí no 4 contra 2. Aqui o round já foi, é 1x0 Fluxo, Rai. Vou aumentar o som do S aqui pra galera que tá um pouquinho baixo. Pronto, 1x0 Fluxo, Rai, já sai. Fala galera, tranquilo? Estou aqui no início do vídeo para convidar todos vocês para participar da nossa comunidade Ale Artes, um grupo relacionado especialmente para CSGO. Vamos trocar bastante ideia sobre o jogo, sorteios, lobbies, mix com a galera, e outras novidades exclusivas para todos que tiveram no grupo. Então não perde tempo, é de graça e infelizmente as vagas são limitadas. Link vai estar na descrição do vídeo, basta descer a tela aí e entrar, fechou? Vejo todos vocês lá, é nóis guys. O Fluxo conseguiu entrar dentro do bombsite, tá recuando ali pelo rato, né? O Buda aí já finalizou o VSM, e acaba mudando o rumo aí dos jogadores, entrada pelo L. Aí já, o Buda, o Try também foi finalizado, tem essa troca pra cima do History. E agora, é um 3x2. O Felp estava avançado ali pelo janelão, acaba sendo punido, fica na situação de 2x2 com a C4 no chão no bombe B. Lucão Z, que tem 85 de vida, o Buda tá com 40, com 40, olha, com 4 de vida no 2x2. Vem pra essa troca, Max, finaliza o jogador, tenta recuperar o round, somente o Lucão Z. Já tem essa troca, encaixa o spray, finaliza o jogador, mas tá muito machucado e ainda leva mais um. 3, e nenhuma eliminação até então. 40 segundos no relógio, agora a equipe da Fluxo acalma um pouco o round. Agora sim, Max fez ali o avanço, consegue esse contato com o Lucão Z, finaliza o jogador. Fica na vantagem numérica, mas já tem ali o VSM fazendo a passagem pelo palácio, Max faz a troca. Novamente a vantagem aí pra equipe da 9z, tenta a passagem ainda o Uja, pega informação ali da van, finaliza o Buda. Fica agora na situação de 3x3 e ganhando o espaço do bomb site da B. Somente o DGT já chegando ali pelo mercado, o Felps ainda se manteve lá pelo janelão, finaliza o jogador e o plancha da C4 confirmado agora 3x2. E vem pro round a equipe da 9z. E recuou, né? Aqui guardou o armamento pro próximo round, e o quinto ponto da Fluxo é confirmado aí na tela. E, né, 9z não tem o armamento mais agradável do mundo, né, pra esse round. Já caiu o primeiro jogador num avanço pelo palácio. O VSM continua o domínio, né, aí do palácio, já fez Molotov também ali pra areia. Felps que tem o domínio ali do espaço, o avanço do Buda acaba sendo eliminado pelo Felps. E já tem a vantagem numérica novamente aí a equipe do Fluxo. Tentaram garantir a vantagem nesses avanços? Olha, vai ter trocação agora. Aí, ó, o Felps consegue finalizar mais um jogador, caindo ali pelo meio. Trai e finaliza o Felps logo em sequência. Ele que tá, né, com a WP herói. Que isso! Que bala pra finalizar o History, fica sozinho ali na passagem. O VSM leva um, dois jogadores e consegue finalizar agora. E aqui a rotação vem pro bomb site da B, né. O UD finaliza o Buda, já tem duas eliminações na conta desse round. Tem o domínio da B totalmente pra sua equipe, né. Então, Lucão, você tenta essa troca, fica ali no trabalho de Lurk. Ainda finaliza um jogador, mas o Trai consegue fazer a trade. E cai também o Felps. 3x2, plant da C4, confirmado. E o VSM tá buscando a kill. Finaliza o DGT. Trai agora fica sozinho. Ele que tá ali pelo palácio, já encontrado. VSM encaixa o spray e finaliza. Vem ali o Felps dominando a região do meio. Consegue finalizar o primeiro jogador, só que fica com 12 de vida. Acaba recuando pra jogar com a sua equipe. E tem três jogadores na passagem já do bomb site A. Enquanto o VSM fica pelo palácio, tem a Smoke. Vem ganhando, tenta a trocação. Ali o VSM finaliza o jogador. Consegue finalizar o DGT ali pelas costas. O Lucão Zicai também aqui no round. O VSM vem pra passagem do bomb site. Leva mais uns. Já são três jogadores na conta. Fica no 2x1. O Buda tá pelo CT. Tem ali a Smoke feita. Acaba acalmando um pouco o round, já que tá, né, na desvantagem numérica. E vem se reposicionando, né. Vem se reposicionando. Mais um plant confirmado. E o 2x1. Buda que tá com 100 de vida. Não tem flash. Consegue finalizar o history. Phelps que tá com 12 de vida. Fica no 1x1 agora. E já tá esperando. Faz a abertura. Eliminado. Mais um ponto. E vem ganhando espaço, né. O Woody que tá com 7 de vida. 16 de vida. Teve a troca, né. Fica com a WP. Tem o Max ali pela caverna. Já encontra o VSM. Consegue eliminação. Não cai também o Woody pra um balaço ali do jogador. É 4x2. Vontagem numérica da 9z. E o primeiro ponto veio. 9. Tem avanço pelo meio. Tem o Phelps pegando informação. Já encaixa ali os disparos. Finaliza o DGT. Mas tem ainda o avanço do Max. Que consegue punir o posicionamento do jogador. 4x4. Entrada pro bom site te dar a conta 100. O Woody já finaliza o jogador ali pelo default. Tenta a passagem. History que é o AWP. Crava a mira ali pelo CT. Tem o try também com a AWP pela Jungle. Plant confirmado. Agora retake pra equipe da 9z. Try. Finaliza o Woody. 3x3. Finaliza também o Max ali o History. E fica a vantagem pra equipe do Fluxo. Acaba já recuando aí os jogadores da 9z. E aqui é mais um ponto pra Fluxo. 10x1. Pro Fluxo. E vai disparando. A AWP. Esse trabalho pelo meio. O DGT avançado pelo L. Tenta essa troca. Tem o avanço também pela Liga. Woody acaba sendo finalizado. History. Já tem o contato. Finaliza o Max. Mas o DGT consegue a trade. Tem somente o Lucão de Ali pelo tapete da B. Acaba eliminado. Fica sozinho no mundo agora o VSM contra 4 jogadores no round. VSM. Vem pro round. Tá pela esquina. Já tem o avanço do DGT. Tem também a WP cravada. Na posicionamento do jogador. O DGT leva a melhor. Vai pela região do L. E consegue a eliminação no meio da Smoke. E o avanço do Fluxo. Acelera a passagem pro B. Tenta a troca. A DGT já finaliza o VSM. O Buda leva o Woody e o History. Também acaba caindo. Lucão de Sozinho contra 5 jogadores. Eliminado. Olha o avanço do try. Pega espaço ali. E finaliza o primeiro jogador. O Max. Tem essa primeira eliminação. E a vantagem fica pra 9z. Então já tem o espaço dominado. VSM acelera ali pro bomb site da B. Tem o Buda. Woody já cai pela janela. Atenta os disparos ali pra cima do jogador. No L. History. VSM. Woody leva também o seu jogador. Tenta essa troca. 2x2 agora na tela. Rai. Vem aí. Os jogadores nesse retake. O Max já finaliza o History. Lucão de Sozinho fica sozinho agora contra dois jogadores. Tá pelo Forest. Faz a flash. Tenta a abertura. O contato. Encaixa o spray. Finaliza o Max. Traz pro 1x1. Tá pelo Bomb. Já sabe ali o posicionamento do jogador. Crava a mira. Uma balinha pra finalizar. O bomb site dá a explosão acontecendo por parte da 9z agora. Já tem a movimentação toda do fluxo de volta pro bomb site. Já tem o espaço dominado. Lucão Z. Finaliza o primeiro jogador. Mas é pego em sequência pelo try. VSM. Já tem o avanço pro bomb site. Leva um, dois jogadores. Já tem o contato. Woody. Finaliza mais um e fica no 3x1. Finalizado. E mais um ponto pro fluxo. Exato. Agora é round armado por parte da 9z. Tem ali a Smoke. Finaliza o primeiro jogador. O Istory. Faz a Molotov. E acelera a entrada pro bomb site da B. Agora a equipe da 9z. Tenta esse contato. Os disparos acontecem. Buda já tá com pouca vida. DGT também com 63. Tem essa troca. Eliminado ali o Woody. Lucão Z. Traz a troca. Istory finaliza o Buda também. Fica na situação de 4x2. Tenta essa troca ali. O try. Fica muito machucado. É finalizado pelo Phelps. DGT. Sozinho contra 3 jogadores. E ainda tem 1 minuto. E 6 aí no relógio. Eliminado. Ponto do fluxo. 14 a 4. Silenciosamente, né? Sem fazer tanto barulho. Vai juntando todos os jogadores. Eliminado já o Woody. Consegue duas eliminações. Vem pra troca. Lucão Z. Finaliza mais um jogador. E vem a troca pelo Bombe. Fuxi. Esses três e é eliminado. Mas sem nenhuma explosão pro Bombe. Ligação sendo dominada agora. VSM já finaliza o primeiro jogador. Cai já mais um. Phelps leva o seu também dentro do round. É 5 contra 1. 5 contra 1 por aqui. O try sozinho. Tenta essa troca. Finaliza o VSM. Tem a eliminação pra cima do Phelps também. Mas é eliminado. Quer ganhar 5 dólares de graça? Então entre agora no Skins Monkey. Logo com o seu estilo. Utilizando o link da descrição. E clique em receber gratuitamente 5 dólares. E pronto. Se você tiver skins que não curte mais no seu inventário. O site é perfeito pra você trocar suas skins. Que já enjoou. Em skins novos do seu gosto. Você vai ganhar até 40% de bônus. Utilizando o cupom ARTS. Para suas trades. E dar uma moral pro canal, né? Agora não perde tempo. Bora formar suas skins novas. Para fazer aqueles highlights insanos. E lembrando. Todas as trades de fevereiro. E vão ocorrer ao sorteio exclusivo. Para participar. É só enviar um print da sua trade. No meu Instagram. Vamos junto, guys. E vamos para o vídeo de hoje. É, né? Então a Fluxo já escolhe. Começa a uma lá do CT. Tá tendo entrada, Vicky. É, tá tendo entrada pelo Sapão. O VSM consegue a primeira eliminação. Tem a troca ali com o Trai. Vem pro avanço. O Rucãoz. E finaliza o jogador. Tem a vantagem. Traz de volta a igualdade numérica pro round. Plante da C4 acontecendo. Phelps vindo aí pela ligação. Já tem flashbang. E acaba cravando a mira ali pelo cimento. Enquanto o Woody tem o avanço acontecendo ali, né? Pelo com saída. Consegue derrubar o Max. Deixar aí na vantagem numérica novamente. Consegue finalizar também mais um jogador por aqui. E tem o avanço. O Woody. Sozinho o Trai. Consegue finalizar o Wistor. Tá no 2x1. Ele tá ouvindo a movimentação. Faz a abertura. O Phelps e vai pro Defuse. Avançado lá pelo fundo. Tá pela árvore. Crava ali a passagem dos jogadores. O DT fica pelo E. E consegue o varado pra levar o Lucãoz ao chão. É 5 contra 4. Vantagem numérica do 9z. Smoke feita ali pelo rua. Max dominando a região do banheiro. Tem o avanço também do Bistor. Ele já é encontrado. Eliminado. Agora 5 contra 3. Tem ainda o DGT lá pelo Sapão. Faz a abertura o VSM. É punido nessa troca. E já é um 5 contra 2 agora. Com 40 segundos no relógio. Foi DGT. Max. Buda. Meu Deus. Que bala. A Phelps finaliza também. O Max fica na vantagem numérica. Equipe do Fluxo. É um 5 contra 3. Um round proibido. Um round perigoso aí. Só de pistolas. Consegue ter essa vantagem agora. DGT já sofre muito dano ali de utilitários. O UD já finaliza também o jogador. Fica no 5 contra 2. Centa os disparos ali. O Trai acaba recuando. 50 segundos ainda no relógio. Acaba... Estava posicionado. Né? Conseguiu também trazer os abates. Vem a flash. Tem o Wister dominando a região ali do rua. Acaba recuando. Ele que tá sozinho pelo bomb site da A. Pega a informação também. Lá do fim vem o avanço. Max. DGT. Buda. Leva até o seu companheiro. 3x. Um Wister fica sozinho com a sua WP. Lá pelo bomb site da A. E aqui mais um round. Encaixado pra 9z. É. Conseguiu um espaço. Tem a explosão da 9z pro bomb site da B. Essa troca acontece ali pelo cimento. Cai o VSE. Mude. Faz a troca. O Trai finaliza com a WP. E fica no 3 contra 3. Só que olha onde tá, né? O jogador ali. Lá pelo contato. O Wister finaliza. E tem a vantagem agora aqui do fluxo. Plant da C4 confirmado pelo bomb B. E agora é trabalho de retake. Trai tá de AWP. Já consegue ali pegar a informação. E o Felps que leva melhor na troca. Max. Finaliza o UD. Tá sozinho agora contra dois jogadores. Tá totalmente cego. Eliminado pelo Wister. E busca o round de volta. Enquanto tem lá pelo parquinho três jogadores. Indo pelo fundo. Pode ter esse contato. Felps. Lucãozi. Leva melhor. Consegue finalizar mais um jogador. O SM leva o DGT também. E o Max fica sozinho agora. O Felps já sabe a informação do jogador. Veio a Molotov. Tem abertura. E finaliza mais um. Consegue o domingo da rua. Tem o contato. O SM já sabe o posicionamento dos jogadores. Felps finaliza. Já o jogador entrando pelo cimento. O SM leva a melhor na troca pelo bombe. Tem ali os disparos. O Trai pra cima do Felps. Tá na desvantagem do Merck. A equipe da 9Z tenta a passagem pro bombe. Vem marotando no meio da Smoke. Tenta o contato. DGT. Vem o Lucãozi por cima da Smoke. Finaliza. Tem a troca. Felps. Mais uma kill confirmada dentro do round. Fica sozinho agora o Trai contra quatro jogadores. E vem pro retake agora a equipe do Fluxo. O Trai faz a abertura. Já é eliminado pelo History. E mais um ponto pro Fluxo. Seguiu o Trai, né? Mas o History já tava ligado. Já chamou a rotação. Já tem avanço do Felps pelo meio. Já ganhou todo o espaço ali da fonte. Pega a primeira kill. Tem um contato com o Trai. Teve a informação. Deixou ele com 31 de vida. Mas acaba eliminado. Quatro contra quatro. E tem o contato do DGT ali já com o Lucãozi. Fazendo esse avanço pelo Cimento. Foi punido. Volta vantagem pra equipe da 9Z. Que junta todos os jogadores aí pelo Sapão. Vão tentar essa passagem pro bombe site da B. É o penúltimo round da primeira metade, né? Já tem ali a informação. O Woody finaliza o DGT. Tem Molotov pra segurar o avanço dos jogadores. O History que tá sozinho ali. Avançado com a WP. Não tá ouvindo a movimentação. Até então. Muito silêncio por parte da 9Z. Só que em 20 segundos. Cai mais um jogador. E 3x2. Tem a passagem ali pelo fundo acontecendo. Woody já finaliza o Buda. Tá sozinho o Trai. Encontrado. Eliminado. E garante mais um ponto. Último da primeira metade. Na desvantagem do armamento. Tem o primeiro contato. O SM finaliza o jogador. Lucãozi traz mais uma kill. E fica ali, ó. Mais uma eliminação pro SM. Há vantagem total pro fluxo agora dentro do round. Tem ali o contato. O jogador tá sendo eliminado. O Woody leva melhor também. Nossa, que bala pro History finalizar ali. CGT recua a equipe do fluxo. E vai direto pro bombsite da B. Onde tem somente aí o David avançado. Ele consegue 2, 3 eliminações no round. History faz essa 3 de kill. E é 2x2 agora dentro aí desse pistol. Buda já foi encontrado ali. Tenta o contato. Os jogadores. Vem o avanço do Lucãozi. Finaliza o jogador. É 2x1. E pode garantir o plant da C4 agora a equipe do fluxo. E o Trai já cai ali pela água. Já é em contrato. Finaliza ainda o Lucãozi. Mas o Whistler faz o seu nó. E olha o DGT. Já pode ter esse contato. O Pelps vai fazer a abertura. Já é encontrado. Eliminado. O Whistler faz a trade. Vem pro bomb site. O Trai ali com a WP. Recua pelo banco. Tem o seu contato ali com o jogador. Pela lixeira. Ele sofre muito dano. Vem a HE. Acaba não finalizando. Mas o plant da C4 tá feito aí pra equipe do fluxo. E é 3x3. Buda vindo pelas costas. Ele já tá ali pelo banheiro. O VSM troca o armamento. Fica aí com a AK dentro do round. E vem trabalhando os jogadores. E olha o timing perfeito. O Buda faz a abertura. E olha o VSM capturando dois jogadores pela lixeira. O Buda finaliza o Lucãoz e traz o round pro 1x1. Ele que vem aí pro bomb site. Não tem o defuse nas mãos. Pega informação do fundo. Limpa ali a região do bomb. Tem o clique da C4. Já vem o history. Tenta o contato com o jogador. Não tem mais tento o Buda. É aí. Mais um ponto do fluxo. 10x8, Rai. Olha, vi que eu achei que... Os jogadores veem o avanço acontecendo por parte do fluxo. E olha o timing perfeito. O history consegue finalizar o jogador. Vem pro round. A troca ali pelo rua. Caio trai também. 5x3. Mas tem um contato ali pela liga. Caio, o Lucãoz e o Felps faz a 3G. Busca mais uma eliminação, né? O Woody ali pra cima do David. E o Buda fica sozinho. Já encontrado pelo Felps. Eliminado. Ponto do fluxo mais uma vez. 12x8, Rai. Agora acelera a equipe do fluxo. Tem a troca. Max finaliza o primeiro jogador. DGT. Finaliza também o Felps. Fica na vantagem numérica. Tenta fazer essa troca. O Max continua avançado ali pelo banheiro. Vem no meio da Smoke. O history tá na região. Pega informação sem mira. Finaliza o jogador. 10 segundos agora no relógio. Pra tentar essa entrada pro bom site. Equipe do fluxo. E aí já foi. O que é guardar? O que é guardar? Exatamente. Aqui. E vem calmando o round. Vem equipe do fluxo juntando todos os jogadores ali pelo sapão. Prepara mais uma Smoke, né? Mas acelera a passagem. Nude finaliza o jogador. O Buda consegue finalizar mais um. Traz duas eliminações. É. Quatro contra três. Cai também o Lucão. E a vantagem agora é da equipe da North Z. Já tem que disparar os no meio da Smoke. Felps finaliza. Três. X2. E tem o history de AWP ainda. Max já foi encontrado. Ficou com pouca vida. Felps prepara a Molotov. Tenta tirar o posicionamento do jogador. Acaba se reposicionando sem ser finalizado. Tá com 11 de vida. O Max agora sim. Encontrado. Felps sozinho contra dois jogadores. Com somente nove segundos no relógio. E o DGT ainda tenta, né? Pegar a informação ali do jogador. Faz H.I. pelo cimento. Mas aqui é ponto da 9Z. 14A9. E tá na desvantagem do Merck. Olha o Max. Olha o domínio do Max vindo pelas costas. Ele consegue levar o Lucão. Já tem informação ali toda pra sua equipe. Ganhando bastante espaço. O UD finaliza o try. Tem aí o 4 contra 3. Entrada pro bomb site tá acontecendo. O Felps finaliza o DGT. Mas aí olha o Max. Tem que tomar cuidado com o jogador vindo pelas costas. Tem já o UD cravado de AWP. Vem ali pelo banheiro. O Felps domina a região do lixeira. Sabe do posicionamento do jogador. Tenta pegar a informação ali na beirada da Smoke. O Max. O Max tá pelo banheiro. O VSM finaliza. Acaba caindo o Max em sequência. 2x1 agora na tela. O Buda sozinho tá pela lixeira e vem pra passagem no bombe. Tem a Smoke. Vem ganhando espaço. Já tá pelo caminhão. O de que tá pelo fundo do VSM pela SWAT. Vem pelo banco, né? E vai fazendo um avanço. Eliminado pelo VSM. E a Fluxo garante. Da 9z não tá bom, né? Comprou tudo que tinha por ali, né? E a equipe do Fluxo vem melhor armada. Mas olha só o DGT. É, DGT já leva o primeiro jogador. O VSM faz a passagem pelo Sapão. Acaba tendo essa troca de eliminações. Mas a vantagem fica pra 9z. Tem passagem do Lucão ali pelo Sapão. Acaba sofrendo muito dano. Fica com 18 de vida. Acaba tendo que recuar. Mas olha o Phelps. Olha o Phelps onde ele já está. Me leva o Try. Já tem essa informação. Então pode tentar a passagem. E o Phelps continua com muito espaço dominado. Leva mais um jogador. Tem um contato ali junto com o Buda. Muito dano pra cima do jogador. Eliminado. Agora em sequência. 2x2. E a movimentação volta pro bombsite da B. Lucão. Finaliza o jogador. Acaba recuando. E deixa no 2x1. Só que tem somente 8 segundos. E agora sim. Já tá pelo bomba. E finaliza. O Stories leva a melhor. E é GG por aqui. Ai. E leitura da leitura. Que equipe do Fluxo fez. E aí E aí E aí E aí E aí